Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que existem moinhos de maré? Os moinhos de maré são moinhos que tiram partido da diferença do nível de águas, que se verifica entre a maré alta e a maré baixa, para acionar as mojas e assimilar os cereais. No percurso do Centro de Educação Ambiental de Marim, podemos visitar a ver como funciona um moinho de marés. E tu já conhecias um moinho de maré? E tu já conhecias um moinho de maré?